Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. No vídeo de hoje tem essas rosquinhas doces aqui ó, maravilhosas, muito fofinha, muito macia e muito gostosa também. Se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixa o seu gostei e vem conferir essa receitinha comigo até o final. Então aqui meus amores, para a gente fazer a rosquinha doce, vai precisar de 2 ovos, 5 colheres de açúcar, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de manteiga e agora a gente vai mexer bem esses ingredientes. Agora eu vou estar colocando um pacotinho de fermento em pó biológico para pães. Vou pôr também 200 ml de leite morno. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, lembrando que eu vou deixar a receitinha certinha na descrição do vídeo. Então agora a farinha é até dar o ponto. Agora não vai dar mais para mexer com o fuê, então eu vou passar para a bancada. Com a bancada já limpa e higienizada aqui, eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo e agora eu vou passar toda a massa para cá. Então agora com as mãos bem limpas, a gente vai começar a dar o ponto. Então aqui meus amores, olha só, já dei o ponto na massa, não é preciso sovar ela, tá? E agora eu já vou começar a enrolar elas, colocar na assadeira e só assim eu vou deixar elas crescerem um pouco para colocar no forno. Então aqui ó, agora eu vou cortar um pedaço. E vou enrolar uma aqui para vocês verem como eu faço. Vou pegar um pouquinho de farinha para não grudar. Eu vou abrir a massa dessa forma assim ó. Então olha só, feito o cordão, eu vou pegar aqui ó, vou virar ela até aqui por cima. Olha só. Virei ela aqui por cima, agora eu vou pegar essa parte aqui, vou passar por dentro e vou girar essa parte aqui ó. Deixando um buraquinho e colocando a outra pontinha. Então ela vai ficar assim. E aqui ó, eu tenho uma assadeira como essa, só vou polvilhar farinha de trigo, mas se vocês quiserem estar aí untando na casa de vocês, tá? Pode fazer também. E aí aqui eu já vou passar a rosquinha para cá. Vou pegar aqui ó, mais um pouco, vou mostrar para vocês de novo como eu enrolo ela. Então eu faço um cordão, eu pego essa ponta, coloco aqui em cima, pego essa ponta de cá, coloco por dentro. E aí aqui ó, eu giro ela e puxo essa pontinha. E aí ela vai ficar assim. Eu vou terminar de fazer todas as roscas aqui e já volto para mostrar para vocês. Prontinho meus amores, já enrolei toda a rosquinha aqui. Agora eu vou cobrir elas com um guardanapo e deixar que cresça por mais ou menos de 20 a 30 minutinhos. E assim que elas tiverem crescidas, eu já vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. E assim que tiver assada, eu volto para mostrar para vocês. Meus amores, então por aqui ó, as rosquinhas já ficaram prontas. Gente, olha só que lindas que elas ficaram. Agora eu fiz aqui uma calda somente com água e açúcar, tá? Mas aí por cima vocês podem estar passando leite condensado, pode fazer um creme, pode passar o que quiser, tá gente? Hoje eu só vou passar essa calda que eu fiz por cima delas assim, ó. E fica muito boa também, tá? E agora meus amores, eu vou estar jogando um pouquinho de coco ralado. Mas como eu disse para vocês, tá? Fica aí ó, é opcional. E olha só gente, como ficou. Agora eu vou tirar daqui da assadeira para vocês verem de pertinho como ela ficou por dentro. Meus amores, então olha só gente, que delícia essa rosquinha. E olha como ela é bem macia. Olha só, fica muito fofinha, gente. Olha aqui ó, por dentro ó. Super macia. Com aquele cafezinho não tem nada melhor. E é isso aí pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, compartilhem com a família. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram, que lá vocês vão estar acompanhando meu dia a dia em tempo real. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.